Repara que esse Knob parece o Pan, mas na verdade ele é o volume. Se eu esticar aqui, não tem mais nenhum parâmetro. Você vai em Options, seleciona Temas, depois Tema e Ajuste de Controles. Aí é nesse painel aqui que você vai mexer, Track Comp Panel. Você vai procurar onde está escrito Pan. E nessa função Wide, você vai desabilitar ela. Pronto, agora eu vou esticar e vai aparecer o Knob do Pan. Esse segundo Knob é o Pan e o primeiro é o volume. Agora nós vamos desabilitar a função de Knob no volume. E vamos colocar o Knob estilo Fader. Para não ficar confundindo, você vai vir em Volume Size, vai mudar para 40, depois vai colocar 70. Porque 40 fica menorzinho o fader, eu quero deixar um fader maiorzinho. Então, escolho 70, vou esticar, o fader ficou maior. Ficou muito mais bonito e mais interativo para usar. E para habilitar mais funções, é só procurar o que eu quero, que aparece lá na Track. E habilitar ou desabilitar.